Jamila, no seu mais recente livro, o Pequeno Manual Antirracista, você esmiúça de uma maneira bem didática, bem clara, bem como um diálogo mesmo para não iniciados, o que é preciso fazer para ter uma atitude antirracista, antes de se dizer, ah, eu não sou racista, ah, eu tenho até amigos negros, como você tem uma atitude antirracista. O que te levou à percepção de que era necessário fazer o diálogo nessa base, bem didática, bem olho no olho, e qual está sendo o resultado que você está vendo desse livro? O que ele está mudando no ambiente de conversa sobre racismo no Brasil? É uma ótima pergunta, Vera, mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir licença para prestar minha solidariedade ao povo do Amapá, sobretudo aos companheiros e companheiras afro-amazônidas que vêm sofrendo aí com esse apagão, por mais que o Conselho Nacional de Eletricistas já tenham alertado sobre essa precarização que infelizmente acontece no Brasil dessa lógica, é um povo que, enfim, vem sofrendo com uma série de questões, ainda mais com a invisibilidade, né? Se Durval Muniz falou muito bem sobre a invenção do Nordeste, é importante também falar dessa invenção do Norte, o quanto que a gente sudestino ainda não visibiliza certas regiões e reproduz lógicas coloniais dentro do Brasil. Então, acho que é importante aproveitar a audiência e chamar a atenção para o que está acontecendo aqui no nosso país, na região Norte. Agora, respondendo a essa pergunta especificamente, o que me levou é a própria tradição do feminismo negro, né? Que Lélia Gonzalez, por exemplo, que foi um grande nome do feminismo negro no Brasil, ela apontava para essa necessidade de desestabilizar a norma hegemônica, porque linguagem também é poder. Então, se a gente, se eu for escrever de um modo que só pessoas que estudaram filosofia política vão entender, eu estou escolhendo com que público eu quero falar. Então, partindo de um lugar como o Brasil, que tem um sistema educacional injusto, é importante a gente se comunicar de maneira a ser entendida. E isso não é uma questão de capacidade, mas de oportunidades, né? Que muitas pessoas não tiveram oportunidades de estar em certos espaços, como o espaço acadêmico. Então, falar dessa maneira didática, com esse livro eu queria atingir educadores, jovens, pessoas que nunca tiveram acesso ao tema, para que esse tema não fique recluso só a uma bolha da academia ou da militância, porque é um debate que diz respeito a toda a sociedade. E eu fico muitíssimo feliz de ver que está sendo adotado por escolas, eu recebo cartas, eu acho muito bonito isso, de receber cartas de senhoras de 75 anos e de adolescentes de 13 anos, para introduzir esse tema. E com esse livro também eu trago uma série de outros autores também, para as pessoas conhecerem, lerem, porque não é um debate que começa agora. E o quanto que é importante também a gente visibilizar quem veio antes de nós. E o resultado está sendo ótimo, é o seu livro mais vendido, né? Até agora. É o livro mais vendido, acho que é importante dizer que desde a pré-venda, né? Eu assinei só 3.200 livros na pré-venda autografada. Ele, claro, em junho, por conta das movimentações pós George Floyd, ele atinge o primeiro lugar. Mas é um livro que acho que é importante dizer que já estava na lista de mais vendidos desde o momento que ele foi lançado. Ali em sétimo, oitavo e depois ficou 3 semanas em primeiro lugar, em junho, mas que continua ainda na lista de mais vendidos. Essa semana, por exemplo, estava em segundo lugar da lista de mais vendidos. Perfeito.